Placar de 0 a 0, vamos ver a cobrança do escanteio para o Palmeiras aí. Insiste o Palmeiras. Ao César tentando. Palmeiras, primeiro gol no Pacaembu. César virou e enganando completamente o goleiro Carlos. 1 a 0 no placar para o Palmeiras. César. Aplausos. Lá está a ponto com o Nenê. Odirlei. Boa abertura lá na ponta. Gente pedindo bola na área. Cruzamento saindo. Ponte Preta empatando a partida. A cabeçada de Osvaldo. Não, Dudu? Perfeitamente. Pela direita. Pegando Gilmar. Olhando para um lado, tentando voltar. Osvaldo empata a partida para a Ponte Preta no Pacaembu. Um Palmeiras, um Ponte Preta de Campinas.